Vamos jogar o mapa do avião, que não lançou ainda. Ha, lançou pra gente, né? Tá desmutado, João. Nossa, tô mesmo. Tá desmutado, João. Tá desmutado, João. Eu tô de poster, tá arrombado? É, pra não perder o time da fake turn. Mano, mano. Eu juro que eu faço isso em toda task que eu faço, véi. Mas é sério, véi. Eu faço isso em toda task, véi. O Hacking é bem inteligente pra meter esse louco e isso é o jester, véi. Mano, não, não, sério. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu juro que eu faço pra toda task, véi. E é a primeira vez que isso acontece e vaza o microfone. Eu skipei. Não, eu vou botar nele, não. Eu skipei. Cadê o Felipe? Eu skipei, véi. Só matar o Hacking, véi. Eu skipei, véi. O Hacking, você é o Jefferson? Não sou, véi, mano. Eu juro que foi uma situação inoportuna, mas, mano, eu sou tripulante na moral mesmo, véi. 100% Jefferson, véi. Pode bater, pode matar ele. Nossa, só matar a topeia da testa. Não, mata a bode, mata a bode. Pode me matar, tio, Susnoyer. Vou pegar ele. Pex, pex. Esquisito do caralho. Pai. Isso. Pai. Após dois meses, tá nóis, meu lindo. E aí, Hacking, te amo e manda salve pra Fortaleza. Salve. Ah, eu vou mostrar a estratégia aqui, véi. A gente fica aqui, ó. A gente fica aqui. Eu fico aqui parado, véi. Eu fico aqui parado, véi. Eu fico aqui parado, véi. Tu, 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 tu. Ah, o Dersin foi encontrado morto lá na... Onde você faz o cristalzinho lá. Sabe aquela avente que você... Ele foi encontrado morto? Eu não sei o nome. Peraí, vocês vão ter que tentar me entender primeiro. Eu sei. Ele tá no reator. Ele tá no reator. Do lado direito do reator. Ah, tá. Eu fiz a luz. Eu fiz a luz. Eu fiz a luz. É o Reatas? Mano, quem que fez isso lá no começo comigo? Era eu, que o Zinho, mas quem? Eu também. Eu fiz também. Eu já fiz. Como é, João. Como é, João. Caralho, já entregou todo mundo já, véi. Pode tirar o João aí, velho. Não, não, não. Ele deve ser o Jefferson. É verdade. Mas o Jester... Não, eu não fiz. O João é o Jester. Ele só fez. Ele falou que fez. Ele falou que fez o Jester. Ele fez a luz. Ele fez o Scanner. Ele fez o jogo todo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Me mata aí, então. Cara, o Jester... O João é Jester 100%. Eu só votei em mim mesmo. Porque eu sou o Jester, velho. É isso. Ah, olha agora. É muito bom, velho. O cara fez o V9, velho. Tá, mas é o seguinte. Mas é o seguinte. Pera aí. Lá na... Na área da luz, tava CPF. O Mig, João... O Gilzinho também, olha. Não, eu tava fazendo scan. O Kill e o Zahir. Não, eu tava na Venti lá da... Sobrou quem? Sobrou o Rakim? Sobrou o Rakim, a Bissol e o Borba. Eu tava na Tartorugas, velho. Eu acho que o corpo bem em cima é da Venti, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou o... O Killer, né? Matou o Rakim. Matou o... Esse cara é uma chile, velho. Então, eu vou desmascarar o GoodView agora. Porque eu tava dentro da... Bad Bay e você não tava lá. Então tu... Eu não tava. Eu tava na Elenca. Eu acabei de fazer a E. Mas eu também tava no Reador ao mesmo tempo. E eu tava na Admin também. Vendo logo. Muito bom. Tá ligado? Bora que não tá em mim, velho. Agora se eu for um impostor, hein? Imagina que louco. Matou o Impostor. Como é que vem? Imagina, não. Tem... Tem direito por causa dos 5%. Eu sou o Impostor. Matei o Dersinho e o CF Report falou. Mano, eu sou o Homem de Ferro. Hum? Eu sou o Charlie Brown. Eu sou a... Então invade a cidade, então. Duvido. Se ele é o Charlie Brown... Ai, que ele morreu. Tô chegando, hein? Tinha que ser um acerto e ambulância pra poder... Calma aí, eita, pô. Tô na parede, caralho. Que porra é essa? É o real, 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 real. O Raquel, gestor. 100%. Ah, não vai no Chester, não. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. O bicho ficou correndo atrás de mim, adoidado. Adoidado e reportaram o corpo. O Raquel, gestor. Tô falando bosta aí, João. Tô falando bosta nada, não. O Raquel, gestor. Tô falando bosta pra caralho, velho. Tô falando merda pra caralho, velho. O Raquel matou o Wiggy na minha frente, pô. O Raquel matou o Wiggy na minha frente. Cara, tá explicado, então, que ele ficou correndo atrás de mim, safado, velho. Que gestor, o quê, mano? Não, então é isso. O cara meteu o pipipi popopó lá da task dele, que ele tava fingindo que ele tava fazendo. Ele foi me matado. Ele foi me matado. Desmontou no tititituto. Fala aí, fala aí, Raquel, fala aí. O Tau amutado, o que que rolou aí? O Jester, velho. Eu tava correndo atrás de mim, querendo me matar. Eu vou falar o que eu vou ter que falar, velho. Eu voltei lá pro começo, tava o Ju escondido. Eu saí da frente, só olhei pra ele e voltei. Eu fui mandar o carro que tu é o Jester, mano. Aí tu aí se revela, assim. A melhor parte foi lá no reator, mano, no lugar do diamante, lá da joia. O Décio saiu da frente na minha frente e me olhou. Aí ele voltou pra frente. Eu só fiquei em cima da frente, espumando o botão de kill. Aí, traque, só matei. Depois de 5 segundos e passei, velho. Ai, velho. O cara ainda esquipa, né, velho? Eu peguei, tava lá, atingi e fui embora, tá ligado? Porque eu entrei, fui lá pra Tartaruga, fiz a transferência. Vou voltar pra ver o que que esse filho da puta tá fazendo. Voltei e tomei logo um socão na boca. Eu puxei ele pela teta da vent. Cala a boca, velho. Ai, mano. Ai, que maravilha, velho. Foi muito bom, mano. Esse jogo foi o melhor, velho. Esse jogo foi o melhor, velho. Caralho. Filho da puta, filho da puta. Sai do meu pé, velho. Sai do meu pé, filho da puta. Como é que é? Matei o Jester. Você matou o que? O Jester. Então, sobrou o Borbis, né, velho? Por que eu? Porque eu sou tripulante e tô shieldado. O dócil é o médico. O CPS é o xerife. Sobrou um. E quem te parava que você é inocente só porque você tem shield e você é inocente? Que porra é essa? É. Porque eu fiz isso com o Iggy e com o Zerife. Mentira, mas é que você tomasse no teu cu, Zinho. O que? Grossa. Ó o Barbaro. Esse foi o jogo mais jatinho, velho. É a segunda vez hoje que ele me trola, velho. Ô, mano, a moral. Não, não trollei. Aqui eu tava com você, eu fui assassinado. Sangue frio, irmão. Essa gola daí, mano, foi muito engraçada, velho. Não teve como. Tá ligado por fazer os barulhinhos? Não, mano. É muito triste, velho. Pipupupi. Bota. Pipupupi. 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 Ah, me pupar. Ah, 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 ah! Me pupar. Que esquisito, né, velho? Que coisa é essa? Me pupo. Me pupo. Se entrega, senão eu vou ser obrigado. Cara, algo aconteceu. Na minha frente, uma coisa muito explícita. Foi os caras do Charlie Brown, certeza. Eu tô com medo de falar, porque quando a coisa é muito explícita, as pessoas tendem a não confiar em mim, mano. Tá, foram os malucos do Charlie Brown que invadiram a cidade. Já esquipa, foi os caras do Charlie Brown. Eu tava naquela porra de gasolina lá em cima na esquerda. O Absol matou o cara e pegou a venda de cima. Tá louco, velho? Eu nem tô ali, mano. Eu nem tô ali. Ah, então é self-report, velho. Então você matou o report, velho. Eu tô no reator de baixo. Alguém confirma aí? No reator de baixo? Eu tô no motor de baixo. Ah, sei lá. Então você passou pelo motor ou CPF? Não. O CPF entrou na elétrica e o Iggy passou pra esquerda. O Absol não veio. Não foi, não foi. Porque ele tá dentro da mente agora. Esse é o report do Iggy, velho. Ah, mano, então faz o seguinte, ó. O Charlie Brown vai de uma catéria, velho. Cadê o xerife? O músculo risolis do Absol tá aí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só botando o Absol, velho. Eu confiei no Iggy, velho. Eu irei ajudar vocês de dentro do tubo, família. É a primeira vez que alguém confia em mim na minha vida inteira, velho. Eu não deveria. Fode, Fode. Vem cá. Não, dá shield pro pai, dá shield pro pai. Vem cá, dá shield pro pai aqui. Dá shield pro cara não, velho. Dá shield pro pai, dá shield pro pai. Ah, shield. Ah, mano. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe que isso não foi um double kill, né? Porque o Abyssal era um e ele morreu já. Eu acho que o Wig é o Jesser, mas se tiver um xerife, mata o Wig, pelo amor de Deus, velho. Por que eu seria o Jesser e eu tiraria o Abyssal? Porque morreu dois. Não foi double kill, meu querido. Então como que morreu dois? Ué, matou um e ele morreu só um, cara. Morreu dois. Morreu dois. Não, presta atenção. Morreram dois no primeiro round. Não, não, não. O Abyssal foi espelho, o CPF morreu e o CPF morreu agora, não foi? Não, morreu dois, morreu. Tinha sete. A gente precisa tirar o rei, bota no killzinho, bota no killzinho, velho. Mano, o que que vocês tão falando, velho? Vocês só tão falando merda, velho. Você não me convenceu, cara. Foda-se. Deus do céu, velho. Mano. Não, mano não. Mano não. Eu ajudei a tirar o Abyssal, os caras votam em mim. X2. Ai, meu Deus, é possível, velho. Ai, meu Deus, é possível, velho. Ai, mano. Precisava, cara, porque é o seguinte, velho. Eu acho que nós acertou, né? Eu acho que a gente acertou no kill agora. Porque senão a gente teria perdido já, né? Obviamente. Mas não faz sentido o Igor falar isso se ele não for Jester, velho. Falar o que, cara? Que eu tinha visto outra pessoa sair da vent? Sim. Eu realmente tinha visto, cara. Apareceu a vent abrindo. Então não sei se você tá trolando, cara. Eu não tô, cara. Porque você tava entrando na vent. Eu tô falando no Abyssal que eu tô falando. Eu acho que você tá sendo Jester e só tá tentando tirar todo mundo, cara. Caralho, o Abyssal, mano, todo mundo votou no Abyssal. Eu acho que eu inventei aquilo. Todo mundo concordou comigo, porra. O Abyssal realmente matou e entrou na vent, cara. Então é muito fácil, velho. Então ficou fácil, velho. A luz acabou de acender, mano. Você ainda não usou seu bagulho, né? Não. Então deixa tu tocar alguma coisa e instarruma aí. Mas aí eu digo mais. Tu comprou essa parada do Igor aí, ô, Raquim? Do quê? Mano, eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que a gente pode ter errado no Zahir. Ó, no Qzinho. Você não vai mandar essa agora, velho. Óbvio que eu tô falando a verdade, Rob. Só matou e ventou na minha frente. Ah, então ficou muito fácil. Então ficou muito fácil se for isso mesmo. Se tu acredita nisso, se tu pretende. Então é você, velho. Se o Raquim é tu, não engenharia. Mas aí eu posso falar que é você, então. Não. Porque eu sou tripulante. Eu tenho surpresa aqui. Eu também sou tripulante. Não é possível que sobrou dois. Isso é o quê, amigo? Só esse tipo aí, velho. Tipo aí, eu fiquei no escuro com você. Eu poderia ter te matado o tempo todo lá na porra da administração. E você também. E nenhum fez nada. Só isso que... Não, não é possível, cara. Tá aí, cara, e você tá falando merda. É isso que eu acho, tá ligado? Então o Raquim tá mentindo que ele é engenheiro. Eu não tô mentindo que eu sou engenheiro, cara. Eu não tô mentindo que eu sou engenheiro. Deixa eu sabotar o bagulho e ele tem que instarrumar. Ele falou que não usou, tá ligado? Tá, eu arrumo. É. Exatamente. Mas aí também pode ser que a pessoa não sabote, né? E vai matar todo mundo agora. E bota a mão no joelho. E agora é o jogo da calma, velho. Agora é o jogo da calma, velho. Eu não vou sabotar nada. E aí E aí Mano Não faz isso, cara. Por que você apertou o botão, cara? Eu tenho duas teorias. Eu tenho... Não, não quero saber. Não, não tô falando, cara. Não, não tô falando. Não, não tô falando. É porque eu tenho duas teorias. A primeira teoria é o seguinte. Quando o Rakim cai de engenheiro, qual que é a primeira coisa que ele fala pras pessoas que caem de engenheiro? Me dá escudo. Não. A primeira coisa que ele fala pras pessoas que caem de engenheiro é, então vai lá e arruma sabotagem pra gente. Ele insta-fala. E sempre que ele cai, ele insta-fala. Beleza. Sim. Eu vou insta-arrumar. Só que em momento algum ele falou que ele tinha o bagulho ainda. Ele falou porque eu falei. Mas... Agora, em contrapartida, tava eu, o Borba acabou de passar por mim do storage e o Iggy tava descendo. De repente eu subia, ele veio atrás de mim e entrou na dente. É porque ele ia ficar junto com alguém, cara. O Rakim tomou na dente. Eu tava assim, o Borba tá entre os dois, irmão. Não é, mano. Não tá. Porque pode ser você. Isso que é foda. Pode ser você. Pode ser. O pior é que o Dersin falou um bagulho que é muito true. A gente ficou junto muito tempo em muitos lugares. Não pode ser eu e nem o Borba. Não pode. Só se o Borba jogou bem pra caralho. A sua lógica, Dersin. A sua lógica é interessante se não fosse o fato de que ninguém sabotou nada pra eu fazer, mano. Exatamente esse é o motivo que eu ainda tenho dúvidas que é você. Porque ninguém sabotou justamente pra você fazer. Entendeu? É. Ninguém sabotou. Não, é porque, tipo, faz sentido o que ele tá fazendo. Era pra ter sabotado. Se ninguém sabotou é porque, na verdade, você não tem um botão. Não, não é, mano. É porque se alguém sabotar e eu reparar isso, eu me confirmo automaticamente. Aí não tem como ir pra você jogar. Não, não, não tem... Então, mas se, mano, se você... Tipo, se você for o impostor, você meteu essa call pra você não ter que sabotar, entendeu? Não, mas não é... Mas esse é o problema. Do mesmo jeito que você pode meter essa call e o cara só não vai sabotar pra não poder provar. Então não tem como chegar em um argumento. E aí a gente entra num looping eterno. Não tem como... Não tem, skipa os sapões e você faz as tasks, tio. Alguém de vocês ainda tem botão? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Fudeu. Perdemos. Perdemos, perdemos. Era eu e você que tinha que ter segurado o botão, barba. E eu sem botão. Foi mesmo, foi mesmo. Perdemos, perdemos, perdemos. Vou virar vídeo, de certeza. Ai, velho, YouTube não, cara. Eu não aguento mais. Mano, eu vou ganhar na base da resiliência, velho. Eu vou ganhar na base da resiliência, cara. Eu vou ganhar na base da resiliência, velho. Eu vou ganhar na base da resiliência, cara. Não, velho, não. Eu não sei se é o barba ou o igre. Eu realmente não sei, velho. Porque o barba tava olhando com o Derso e eu não sei, eu não sei. Eu realmente não sei. Não, mas aí, pelo amor de Deus, aí tu tá deixando fácil pra mim desse jeito aí, Unicorn. Mas é verdade, eu realmente não sei quem é a porra. Não sei se você tava te batendo ou você matou ele. Não, pelo amor de Deus, presta atenção. Não, não, não. Presta atenção. Não. Eu ainda acho que o... Mano, o sabe o que é foda? Eu acho que pode ter impostor, eu de tripulante e um jester, velho. Porque eu acho que o igreja ainda pode ser o jester. Isso que é foda. Por que que o cara não faz nem sentido? Então tu é o impostor. Não é, mano. Eu não sei. Talvez você seja o jester ou talvez você seja o impostor. No resto do jogo eu tô completamente bugado, velho. Eu não sei. Olha, eu vou falar o que aconteceu. Fala. É o seguinte. Tava eu e o Dersox na elétrica. Eu saí, eu fiz as três testes da elétrica. Eu saí, o Dersin, tipo, eu subi pra ver quem tava na DM pelas cabecinhas. E aí o Dersin não me acompanhou e ficou no storage. E aí eu subi e encontrei você, Nicar... O Iggy primeiro. O Iggy desceu primeiro pra... Pra como que é o nome ali? Pro storage. E você veio logo atrás do Iggy. Então, tipo, quem chegou no storage primeiro, na teoria, foi o Iggy. Eu não entendi. Agora tu me roubou. Porque você realmente tava com o Dersin antes. Sim, eu realmente tava com o Dersin. Mas eu sou... Tipo, mano, eu e o Dersin eram 100% confirmados que a gente era inocente. Quando eu... O Dersin tava vivo no storage. Só que ele não quis subir comigo pra... Pra DM pra ver as cabecinhas. Porque eu precisava ver as cabecinhas. Entendeu? Tipo, eu queria saber onde você estava no mapa pra ver se eu achava corpo. Eu tava fazendo todas as minhas testes, cara. Eu tô querendo ganhar por testes aqui, velho. Eu achei que vocês estavam jogando junto, velho. Tá, foda. Eu não sei o que fazer, velho. Tá botando em quem, mano? Ah, mano. Foda-se. Eu boto em tu. Botou banho, mano. Ai, perda. Fala que ele era o Jester, velho. Ele era o Jester. 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 Puta que pariu. Muito cara muito chato. Obrigado, muito obrigado, irmão. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, cara. Cara, dá moral. Isso é bicho. Isso é bicho. Isso foi a maior reviravolta, meu irmão. Eu acho que já aconteceu, velho. Esse plot, esse plot, esse é o Jester, velho. Eu não sou a maior reviravolta, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O antivíduo, meu Deus, velho. O antivíduo, meu Deus, meu Deus. Esse plot, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse plot, meu Deus, meu Deus. Esse vídeo, eu acho que é o maior. A gente tem que botar, tipo, o maior plot twist da história do Among Us, velho. Exatamente. O maior, o maior, esse foi o maior. Eu não queria me dar um erro, velho. Que jogo sinistro, velho. Cara, na moral. Eu falei que ele era imposto. Mano, eu te falo que ele era Jester, mano. Eu não assisto mais a toda mexicana. Eu te falo que ele era Jester, velho. Você não confiou, boy. Você não foi desde o começo de melhorar a Jester e você não confiou, boy. O hack impostor. Falando pelo engenheiro. Não tinha o que fazer, velho. Eu não tinha o que fazer, mano. O outro Jester que sobrou e o Borba disse. Mano, tinha um impostor onde ia ser triplante. Eu sabia, velho. Eu não tinha o que fazer, velho. Eu ia perder, né, velho. É, eu ia explicar como é que eu morri, velho. Na moral. Era impossível de ganhar se aquele impostor botou o corpo, porque o Borba ia ou votar em mim ou votar nele. Ele não ia se votar e o Wig ia se votar. Ficou na situação que era impossível do impostor ganhar, velho. É. Tu tinha que fazer o Boba. Não, até dava. Eu tinha que matar. Falta dois segundos eu matava, velho. Vamos votar em ti. Tá ligado? Eu não conseguia apagar luz, guys. Eu não conseguia apagar luz que eu fechei as portas, velho. Aí o Wig ia se votar e tu votava no Borba. O pior que foi por muito pouco que eu não votei no Hakim, velho. Foi muito pouco que eu não conseguia matar. Faltou dois segundos, velho. Só que eu acho que o Hakim não ia votar no Borba, eu acho, velho. Então, a parada... Não, não. Não, não. Rapaziada. Eu tava digitando no chat assim, raciocínio, irmão. Ele não sabotou até agora esse final. Mas vai pro reto. Eu descobri como que cautera engenheiro aí, mano. Ah, tá. Porra, cauterar engenheiro nesse... É muito doido, velho. Ai, 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 velho. Não, não. Mas vai pro reto. e o aperta e o hide in the body. Every body is in the ghetto, every body is in the ghetto. Explica o botão. Não, mano, vamos lá. Tinha cinco cabeças lá no coisa da direita, né? Eu, Dócio, o Iggy, borra, era isso? Isso. Eu que fiz isso de cima. Dócio, da direita? O da direita ali, o CPF também, né? Eu mesmo. Tu vai pra DM, tu clica no log da DM e depois tu vai pra direita, Dócio? Eu não cliquei, eu fiz lá. Eu queria ver onde estavam as pessoas. Merda de movimentação não foi essa. Então é isso. Só o Cruzinho, você é fiscal de movimento agora? Fiscal de movimento. vai lá na minha, cara. Você tem movimento. Valeu, valeu. Vai embora, vai. Eu sou o Felipe, não me tira. Valeu. Valeu, eu esquipei. Mano, não me tira. Eu sou o seu caralho. Eu esquipei. Eu esquipei. Eu esquipei. Esquipei. Para de trollar. Para de trollar. Esquipei também. Esquipei. 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 Boa Vista. Esquipei. Que os cara tá trollando. Boa Vista. Boa Vista. Esquipei, pelo amor de Deus. Boa Vista. Caralho. Boa Vista é Jester, mano. Ele vai trollar. Não, não é possível. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Boa Vista. que susto, mano. Tamo junto, Cristinho. Valeu, valeu. Foi só pra assustar. Foi só pra assustar. Eu não votei em você. Eu vou te matar, seu merda. Eu? Eu quero ver a front row. Seu filho da puta, seu merda. Eu falei que você ia morrer, seu bosta. Matei o Gash na frente do cartão da DM. Ah, entendeu? Seu impostor. Ô, Kiozinho, sabe o que eu só esperei um pouco pra falar, mano? Rapaz. Como sou o xerife, se o Iggy é o xerife? Ah, é o Zahir. Cala a sua boca, vai. Eu já não votei no Zahir, velho. Eu já votei no Zahir, por menos. O Zahir é um doente. Ô, skipa aí que eu votei no Zahir, sério, velho. Esquipe aí que eu votei no Zahir, na moral. Eu sou o Zahir. Ele é o Zahir. Eu votei no Zahir. Skipa, 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 por favor. Eu sou o Zahir. Não vota nele que eu vou lá matar ele. Não vota nele, não vota nele, não vota, velho. Tu não tem coragem, tu não tem coragem de matar aqui, eu duvido. Fica parado, então. Fica parado. Ah, eu fico. Skipa aí, Marcos. Oi, oi, oi. Você não vai ficar por... Você não tem coragem. Como é que tu sabia que o Duster era Jester, velho? Eu não falei que o Saber que o Duster era Jester? Na verdade, o Dessim falou que era impostor. Eu falei que se ele morreu, ele era Jester. Na verdade, foi ao contrário. O Dessim falou que ele era impostor, que o Ziu falou que ele era Jester. Agora eu quero saber o que é que o Dessim falou. Calma, calma, calma. O Dessim falou agora, não, não vota não, ele é o Jester. Ah, não. Eu falei o Zahir, porra, filho da puta. Não, exatamente, o Zahir é o Jester. Ah, não. Se tu soubesse quem fosse o Jester, já entendeu? Falou, porra. Tá surtado, velho. O Wig era o Mãozinho. Mano, o Wig é tipo assim, velho. Era o maluco, velho. Ele cheirou a carreira de... Escreve o que eu falei. 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 Vem que o Ziu viu mata, duvido. Vamos pôr, apoiar a música de Faroeste, hein? Ficou parado. Não pode, vai dar a MC aí, velho. Isso aí é Jurassic Park, velho. na próxima reunião, eu tenho o que eu tenho a gente pra falar, velho. Não mata o Zahir. Ah, mata que eu duvido. Os outros meses são no Jodave Spy. Pô, tamo junto, dale. Achei bonito também, Tatu. Curtei. Meu Deus. Sabia, velho, querendo matar, não mata o Zahir, né, Rakim? Que engraçado que você começa do lado esquerdo do mapa e misteriosamente você vai pro lado direito, né? Matei o Rakim. Eu não tinha como matar ele, eu tentei, ele tem escudo, velho. Meteoro, rapaz, não sei o que eu falei. Ah, mano, não tinha como correr, eu me tranquei. Eu tentei matar ele, eu tava apertando o botão de kill, mas não deu, velho. Eu tentei, eu tava apertando o botão de kill, mas não deu, velho. Eu não consegui falar, o primeiro botão que eu apertei, que eu não consegui falar. Pera, pera, João, sai dentro do meu grupo pra falar então. Saio. O primeiro botão que eu apertei, que eu não consegui falar, estavam todos no oxigênio quando o Albson morreu, menos 10 e Zahir, tá bom? É verdade. Com só um dos dois, um dos dois que matou aí, aí fica aí que o Zinho... Aí temos um problemão, né, parça? Fala. Porque depois eu cheguei no oxigênio de cima sozinho, viu o CPF também, no sinal, foi sinal. É, mas o CPF tava lá desde o início, tava muito... Relaxa, eu vou matar o Zinho. Qualquer coisa que você mata, eu depois aí, pode matar o Zinho. vai. Se você quiser, pode vir em primeiro aí, mano. Na verdade, senão você vai morrer, então, pôs. Ah, mas vai. Então vem aqui, Kilsinho, vem. Duvido. Eu digo que tu tem lá armas pra tentar me matar. Vai, para de borra, então. Ah, para. Fechei a porta pra ver, Desafiei. É, só votar no outro, né, velho? Fecharam as portas sozinho de novo. Tive que sair. Tenta entrar na vent, mas aí é óbvio que eu morria, que eu era do mal, né, mano? Não tinha como, velho. Ninguém ficou pra ver, né? Ninguém ficou pra ver. Eu cheguei, eu cheguei. Sabe o que é o pior? Eu ia ficar pra ver se, tipo, alguém dos dois ia matar e depois o outro ia matar outra pessoa, tá ligado? Eu pensei também, aí eu vi que tava voltando, eu pensei, vai voltar também, só que quando voltei, tava o... realmente ele era o xerife, gente. E o Tasha, né, mano? Esquipa logo, vai. Vai. Ó, eu acho que o... Como você esquipa logo, a gente tinha poucos suspeitos. Ó, ó, pera, pera, não pode ter Jokster, porque o Killzinho matou o Dócio e o Nicar. Sim, pode ter mais, e o Jokster ainda tá rolando, tem impostor só. Eu não vou acabar com o vídeo de vocês agora, não, relaxa. Então eu vou... Mano, mas pera, ficou muito fácil, e Boa Vista. Onde é que tava o... Onde é que tava o... Não, 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 não. Tava perto das armas, perto das armas ali. Na frente das armas. Mano, eu não quero ficar com essa porra de ficar esquipando toda hora, isso tá muito chato, véi. Eu também não, véi. Ah, dá pra queimar um depois o outro também, véi. Dá pra queimar, vamos chutar alguém aí, véi. Tem coisa pra isso, mano. Tem coisa, tem coisa, mano. Onde que vocês estavam agora? Mano, eu acabei de passar pelo menos que ele tava morrendo. Boa Vista, Boa Vista. O que você falou ali nos últimos segundos que quando tocou oxigênio a única pessoa que tava longe, quando o Lab morreu, era o Dersinho e o Zahir, né? Era um dos dois. Eu vou provavelmente pegar o Rod e falar de três mesmo, tal, é. Eu só não sei onde tava o corpo do... Hã? O Killzinho tentou matar o Zahir e morreu? É, foi... Bom, teoricamente. Você viu isso? Teoricamente. É, não, exatamente. Eu não votei ainda. Ah, então você não viu o CPF? Então sabe por que que não foi o CPF? Sabe por que que não foi o CPF? Eu acho que é o Zahir que matou o Killzinho. Tipo, ah, porque senão o Zahir teria reportado o corpo. É, e não você. Cara, eu fiquei sambando lá. Mano, vota no Borba, ele quer tá tentando tirar alguém aí. Irmão, se preocupa não que eu sou... Eu sou safe. Ah, vou na sorte aqui. Pode equipar, pode equipar. Eu vou na sorte também. Eu vou na sorte. Vou ficar equipando. Óbvio que a sorte é você votar em mim. Cara, vocês não pensam, né? Porque o cooldown do impostor é muito maior do que o do outro, né? Vocês são burros. Não tem problema. Vai lá pra fora da nave lá, vai. Burros, burros, burros. Pega no meu pau aí, todo mundo. Pega pra caralho. Bota pra fora. Puta aí, Jãozinho. Nossa. Bora, Derso. Ganha. Vou deixar o Derso o que ele quiser, velho. Eu não vou só votar nada. Essa é a verdade do Derso. Não tem nada a ver comigo. Obrigada. Aqui, ó. Aqui, ó. 25. Óbvio que eu vou usar de Alibi, será? 25. Olha, Alibi. Fingi que, tipo... Deleza fechar a porta no outro. Não. Olha. Consegui. Consegui. Não. E peraí, peraí. Agora eu vou deixar ele jogar, que agora tem sabotagem. Vou parar de trolar. Vou parar de trolar. Agora tem sabotagem. Quando tem sabotagem up, eu não mexo nas portas, porque as portas bloqueiam a sabotagem, entendeu? Não, Derso. Todo mundo viu você entrando, cara. Ué. Aí fica fácil, porra. Upa, aqui, pariu. Peraí, eu vou ter que sabotar. Peraí, vai apertar o botão. Vou ver se pelo menos perderam o fio da minha água, né, mano? Eu vou apertar o Igui. Bom, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é que eu perdi meu shield, porque o médico morreu. E a segunda é que eu der sim, porque ele tentou me matar lá na elétrica. Ai, começou. Eu tentei te matar, não, irmão. Eu fui fazer a luz, você acendeu, eu só fui fazer depois do fio, porra. E aí tu ficou me seguindo por dois segundos ali, flicando. E te segui depois disso que eu fiz o fio, eu saí e fui pra câmera. Você que veio atrás de mim junto, você perde. Calma aí, calma aí. Vocês chegaram depois ainda, mano. Não viaja não, Igui, não comece, mano. Calma, cara, calma. Tô falando sério, porra. Não, eu tô tudo bem, Boba. Vocês chegaram depois no bagulho, mano. Por que você apertou o botão, Boba? Por quê? Porque tu tava... Vai parecer que você tava falando pra eu apertar o botão. E o Boa Vista provavelmente morreu nas câmeras que tava o CPF e o Dersin lá pra esquerda. Na verdade, quem tava nas câmeras com as câmeras abertas era o CPF. Mano, sim. O que eu tô falando é que depois que eu fui da elétrica, depois que eu saí da elétrica, eu fui o primeiro a chegar nas câmeras. Eu não segui o Igui. Tanto é que depois o Igui chegou junto com o CPF. Você não me seguiu. Você falou que eu te segui. Não, eu sei. Deixa eu explicar. Tu começou a gritar, amigão. Calma, calma, calma. Foi assim. Eu acendi a luz. Assim que eu acendi, você colou em mim. E tipo, você ficou... Pra acender a luz. Calma, não. Você não tinha acendido ainda. Calma, depois que eu acendi, tu colou em mim por uns dois segundos e ficou flicando, tentando me matar. Aí tu viu que eu não ia me matar porque eu tava de shield e meteu o pé. Foi isso que aconteceu. Tô ficando em mim, cara. Irmão, eu não fiquei, parça. Eu só simplesmente saí, fui fazer os fios e depois eu fui pras câmeras. Ponto. E vocês chegaram... O foda que é o Tercinho argumentando pra caralho do CPF. Tanto é que o Borba depois chegou junto com a vista. Tá ligado? Eu tava com esse estilo de aqui, eu tava tentando beitar o impostor lá na Mad Bay. Só que aí o CPF acabou com os meus planos, tá ligado? Porque ele chegou lá e ficou do meu lado. A câmera ficou aberta o tempo todo agora nesse round? Não sei, mano. Quando tocou o O2, eu fui o último que tava lá. Eu tenho quase certeza que é o O2, mas eu vou esquipar. Não sou eu, velho. Eu também acho, eu também acho. Não sou eu, velho. O Borba tá falando isso aí porque ele tirou o Zahir e agora querendo jogar o bagulho pra cima de mim, mano. Não sou eu não, cara. O Iggy sabe que não sou eu. Ah, sabe sim. É por isso que ele esquipou, né? Eu esquipei porque a gente tá em quatro. Não sou eu, velho. Cara, esse não me senti mal, né, mano? Gena sprande, velho. Play Doom, que porra é? Ok, velho. Ah, mano. Por que essa fase, velho? Ah, velho. Só mandou um Klaid, velho. Klaid. Vai, tô, mano. Tá aí, Jésio. Puta aí, pô. Klaid. Nossa, faltou dois segundos pra gente ganhar, velho. Fodendo. Deixa eu parar os caras com uma porta aqui, peraí. Acerto. Eu vou te fazer uma pergunta, Wiggy. Oi. A gasolina que você fez aquela hora era a segunda? Eu já tinha feito duas vezes. Não, eu fiz a de baixo. Então, mas era a segunda vez que você tava fazendo a gasolina, certo? Cara, eu não lembro, mano. Sinceramente, eu não lembro. Tô falando sinceramente mesmo, eu não lembro, mano. Você quer que eu te refuta agora, Wiggy? A primeira gasolina é a de cima, irmão. Não tem como você fazer a segunda em cima. Você tava fazendo a segunda. É porque eu não lembro, mano. Então você é burro? Eu tô falando que eu não lembro, porra. Tá se entregando aí? Não, acho que você tá um pouco exaltado, mano. Faz a boa, irmão. Só faz o básico aí que o moleque tá metendo louco, velho. Ah, sei lá, mano. Tu sabe o que é foda. Eu tô se respeitando uns 10 assim desde o primeiro round. Mano, não sou eu, cara. Não sou eu, cara. Cês tão vendo eu fazendo os bagulho, velho. Ainda tem fantasma que não tá fazendo fio lá. Fiz o último fio agora no bagulho. Tá ligado? Bom, vai realmente ficar a critério do Barba porque eu esqueci mesmo o bagulho da gasolina, né? Tá tão óbvio. Tá tão óbvio. Mas o óbvio é tão difícil. E aí agora todo mundo deve estar falando caralho, o Barba é muito burro mas cês não tá ligado por o que eu tô passando, velho. Mas você tá achando que sou eu por causa do bagulho da gasolina? Mano, adoro ser onde é essa. É verdade. Porque o Racky já fez isso comigo e ele era imposto e eu sabia te parar. Não sou eu, Barba. De verdade, irmão. Não sou eu, velho. É porque assim, eu realmente trollei nessa parada da gasolina porque eu faço as técnicas no automático e eu devo ter feito ela e agora eu tava fazendo a pela segunda vez. Mas o Dercim, ele... Mas como você tava então? Você tava fazendo uma fake gasolina? Não, cara. É isso que eu quero entender. Eu tinha feito a primeira e outro round e tava fazendo a segunda agora, porra. Eu esqueci. Mas aí foi mais bad mesmo. Enfim, é o Dercim. Você dá tudo veredito aí. Você tava com o escudo do Boa Vista ou... Eu tava com o escudo. Não tava, não tava, mano. Não tava. Tá metendo a boca aí falando que eu tentei matado. Bravo, 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 bravo. Barraio, 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 barraio. Ai, caralho, véi. Vocês não matam não do coração, véi. Oh, meu Deus. É o Meteoro. Eu só falei, velho. Ou é o Zarreiro ou é o Dercim. Acabou, véi. Mas ele falou que era o Zarreiro ou o Dercim, eu não falei no começo. Falaram no começo que era o Zarreiro ou o Dercim, mas não sei como o Dercim durou tanto, véi. Esse lobby tem tipo... Eu não sei como é que tiraram no book que era eu, mano. Eu que sou o rato, véi. Não fiz nada demais. É, eu sou o rato, véi. Eu sou o rato, véi, véi. Eu sou o rato, véi, véi. Eu sou o rato, véi. Eu sou o rato, véi. Eu sou o rato, véi. Morre aí, dois, eu arrumar um baralho. Eu queria ser o All Jester ali, eu só tava vendo os bagulhos, tio. Não, mano, de qual desenho que é aquele rato cego, véi? Eu quero botar alguma foto de perfil do Discord, véi. É o Rato Ninja. É o Shilt Ninja. Não, tem um rato que tem tipo uns óculos cegos, mano. Qual é esse daí, véi? Eu quero botar uma foto de perfil. É o Shilt Ninja, véi. É o Shilt Ninja. É o Shilt Ninja. É o Shilt Ninja. É, é uns três ratinhos. É o Shilt Ninja. São três ratinhos ceguinhos. Oh, eu quero botar a cara dele como emote, véi. É o Shilt Ninja. O Shilt Ninja é foda, hein, mano. O Shilt Ninja é foda, né? No Shilt Ninja. O moleque do... É a conta que só acontece nesse lobby, véi. É a conta que só acontece nesse lobby, cara. Não, não é possível, cara. Não, não dá, véi. É o seguinte. Tu acha que eu não sei quem é você, mas eu sei. Eu vou descobrir agora, véi. O bagulho é lúdico. É o seguinte, onde que você estava? Eu tava na cafeteria. Eu ia apertar o botão agora, mano. Ai, que cara bom, véi. Botão meu saco. Botão meu saco. Peraí, mano... Peraí... Tem engenheiro vivo nessa... Pode mandar, manda no bigode, vai. Fala, fala. Mandando bigas. Vai, engenheiro, fala pra mim que tu tá vivo. Fala pra mim. Eu sou o pai, velho. Mentira, era o Abisol, porque ele tava assim... Tá brincando, gente. Eu brinco com isso, tá? Rapaziada, tchau. É o seguinte, velho... Mano, me fala que tinha alguém no storage, pelo amor de Deus. Tinha uma ideia assim, na porta da esquerda. Eu mandei minha foto no Sense Golds, velho. Quem chegou? Quem chegou da esquerda? Quem chegou da esquerda? Da esquerda não foi ninguém. Quem veio pela esquerda? Na real, chegou duas pessoas... Quem? O Zahri... Quem veio da esquerda da Elétrica agora? Caralho, foi uma pessoa. Não, não, eu não saí da Elétrica, não. Eu não saí da Elétrica agora. Pode vir pra sala essas nice daí. Ó, tava eu aqui... A parada é o seguinte, a parada é o seguinte. O Abisol estava... O Abisol estava aventando as ventes da câmera. Alguém matou ele dentro da vente, na câmera. Essa pessoa pegou a vente dentro do... Do... Do reator. Desceu pro motor inferior e saiu pra esquerda, pra direita do storage. Mano, eu posso falar quem é, velho? Vai. O Zahri... Eu acho que é... Eu acho que é o Dócio, velho. Eu sou o Officer, seu médico que vai vir. Ah, beleza. Valeu, gente. Não, mas calma, eu vou falar o que, velho. Deixa eu falar pro... Não pode ser, mano. Eu tô na navegação. Eu tô na navegação. Você tá na navegação? Eu tô na navegação. Ah, mano, é porque você tomou essa play, velho. Eu achei muito que era tu, velho. Médico, me dê isso, por favor. O Dócio não pode ser, porque ele tava no storage comigo. Ele pegou gasolina lá e depois foi pra direita junto. Eu acho que é o Boa Vista. Ah, pessoal... Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. É tudo erro nessa nave. O Boa Vista tá estranho, viu? Toma cuidado. Estranhaço. Ah, eu não votei, tá vendo? Eu tô evoluindo como ser humano, velho. Eu não votei. Eu só falei que eu achei que era esse empenho. E como dinossauro, você tá evoluindo também? Como é que você ia acertar o botão, se tu é um rato cego? Eu sou pirocossauros. Ah, cara. Eu vou proteger você da Arcex. Cause. Tá. O Borba, ele era xerife e ele tentou me matar e se matou na frente das câmeras. Eu confio, eu confio. Eu tava esperando o CPF sair de dentro do reator, porque ele tava fazendo genius pra ver se ele ia fazer muito rápido. Safe. E Zahri? Qual o teste que você fez agora na elétrica? Borba Boa. Zahri? Ah, dos fios. Ah, dos fios. Tá. Cara, é porque eu tava dando uma viajadinha, pra ser sincero, mano. Zahri, mano. Tô lá de dentro da elétrica. Mano, a última vez que ele mandou essa puta areia de viajadinho, caralho a quatro, ele falou que tinha problema sério na vida real. Os dois como desculpa, ele era impostor, velho. Vou botar esse verb. Não, mas eu realmente tive problema e eu tava resolvendo o zap. Por isso que não começou o fial aí. Mas ó, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar o seguinte. É... Ele tá na elétrica de novo. Eu vi ele fazendo as tasks no round passado, aí ele fez agora de novo. Mas no round passado eu nem fui pra elétrica. Como não? Você tava lá dentro, junto com o Killzinho, junto com os caralho. Não, ele falou que foi na armazenca pra direita. Eu não tava, velho. Eu fui pegar gasolina, mano. G-g-g-g-g-g-g-pfff. Cara, não. Eu esquipei, mano. Mas é com vocês, velho. Zahri, desculpa. Eu tenho que botar porque, né, sabia. Aí é o Jessica pra ganhar. Tudo bem. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Jefferson. É, depois que eu voltei, eu... Mano, eu fiquei muito emocionado. Eu nem podia falar pra ele. Mas é o Dossi quem? É o Dossi quem? É o Dossi quem? É o Dossi quem? Era eu, porra. É você quem? Dossi quem? O 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 Dossi quem? Eu sabia quem era, velho. Foi você que matou esse final da Vente, né? Mesma play. Lógico, lógico. Arrumado, velho. Mano, o pior é que eu fiz assim. Eu entrei na med B, eu falei, deixa eu dar uma olhada na Vente. No que eu dei uma olhada na Vente, ele foi assim, ó... Um corpo laranja na Vente. Aí ó, eu li. Eu li você, mano. Mas achei que o Zahir tava te encobrindo, velho. Mano, eu sei que eu dei... O Zaheer tava me encobrindo porque ele era o Jester. Eu sei, você não podia falar, né? Eu dei o shield pro Hakim só pelo conteúdo. Mano, toda vez eu já... Ô, o vagabundo chegou fazendo barulho de ambulância, me deu um escudo e saiu, véi. Tá aí, tá aí. Mano, que doente, véi. Que apareceu, se matou... Não, mano, eu só queria shield, o cara nunca me dá shield, véi. F***. Pi, 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 bobo. Mano, a truque eu não posso mais ficar naqueles ali, velho, da esquerda. Azul, branco e wig. Eu não posso mais ficar naqueles ali, cara. Não tem mais como ficar ali, tá ligado? Porque já tá manjado aquelas ventes, aí os impostores já aprendem como é que joga ao redor disso, tá ligado? De novo, não. Já pode tirar já, mano. Deve ser andando, mano. De novo, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai filha de uma puta nem foda ainda Ué Borba É por isso que eu não tava achando ele pra dar escudo Borba Fala tu Você acabou de pisar em cima do corpo do Raquinho velho Eu tava procurando pra ver quem tava ali perto O velho que ele tava no chão Ele tava em cima da gente Mano Ele tava descendo a cadeirinha A cadeirinha dos meteoros Tá, agora então eu já Vou tentar dar uma metaforada aqui Pode ser? Duvido, peraí, peraí Peraí, peraí Calma lá, calma aí Por que que você ficou no board Dicendo que o Dossil tá junto com você Mano Peraí, não, não Deixa eu até cancelar Você simplesmente hesitou em falar o nome do Dossil Mano Que dócil velho O Dossil tá lá na navegação fazendo as testes que eu saí primeiro Ficou lá atrás Aí quando eu saí eu vi o Borba descendo do corpo do Raquinho O Borba matou um Raquinho ali velho Você viu matando Você viu matando? Você viu matando? Você viu matando? Você viu matando? Cara, eu vi o corpo do Raquinho Mano, por que que você demorou tanto pra reportar o Borba do Raquinho velho? Porque eu sempre olho o cara a segunda vez que você faz isso Você mano, ou você é o Jefferson ou você é o impostor Pessoal, eu sou o Crewmate Eu estava procurando quem estava por perto Porque as vezes as pessoas matam e não dá tempo de ventar rápido Você entendeu? Não sou eu, o corpo tava ali já velho Eu vou votar em você Borba Não me convenceu Mas não sou eu velho, tudo bem Só meu voto não vai te tirar, pode ficar de boa Desde que todo mundo não trole nisso Eu tava procurando o que podia estar por perto E todo mundo aqui faz isso velho E os predestes são Esse cester sou eu E aí barguido? Eu sou o chefe Não sou eu mano, não sou eu velho Se quiser montar em mim, whatever Tem carne pra caralho pra queimar Mas não sou eu, esquipei Ó, I'm the magic I'm the magic Absol mais dois impostores Eu votei na Absol Não vai, por favor xerife, mata o Borba velho Mata o Borba velho Filho da puta Mata o Borba Xerife, mata o Borba Mata o Borba Vai, mata o Borba Vai, por favor, mate o Borba Mata o Borba Mata o Borba Oh não Zahir, por favor, seja o xerife, Zahir Vai, Zahir, vai, Zahir Meu Deus, Zahir não é o xerife Se muta aí Sai Mata o Borba, mata o Borba Vai, vai, vai O CPF xerife, o CPF xerife, o CPF xerife O CPF xerife, o CPF xerife, o CPF xerife, o CPF xerife, o CPF xerife Não Mata esse filha da puta, cara Mavei 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 Eu tava na elétrica, tava o Zahir. Aí eu saí, tava o Dersin. Eu fui pras câmeras, tava o CPF. Eu passei por cima, fui pra cafeteria, cheguei e tava o Ico. Ganhou meu voto, Barba, parabéns. Eu voltei no Barba. Fontes da minha cabeça. Por que você tá votando o Icox? Porque eu ainda acho que você matou o Rakim, velho. Eu não matei o Rakim, cara. Eu tenho quase certeza que eu vi você matando ele, velho. Eu cheguei e o corpo tava caindo ali, velho. Aí cê ficou andando, aí cê tava vendo. A visual é a segunda vez que cê levanta isso em cima de mim. Essa porra já foi, velho. Tem o Killzinho morto no storage, velho. Eu vou votar, velho. Eu vou continuar votando até o final da minha vida. Eu amo a visual, velho. Eu amo a visual, velho. Eu amo a visual, velho. Mano, em quem que cês tão votando, velho? Porque tipo, o Killzinho morreu. E aí, ninguém nem falou nada onde tava. Meu seu parabéns, Felipe. Eu votei no skip, mano. Alexa, tocar Breaking Badge. Cala a boca, Breaking Badge. Mas onde que cê, onde que cê estamos, velho? Dear Agony. Dear Agony. Mano, é sério que cês tão votando em mim com porra nenhuma de argumento? A Coca-e-ka. Adieu-edieu, adieu. Ai, 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 ai. Vem me mamar. Ah, oi. Ah, oi. Tururu, 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 hentai de Naruto. Que isso. Hentai de Among Us. Que isso. Ah, não. Babaco. Oi, Tris, manda salve pro Iggy? Ah, vou mandar. Isso é um doente, isso aí. Ô, Iggy, tem uma amiga minha que mandou mensagem aqui perguntando se ele tem umas fotos de anime aí. Só tem falso aqui, mano, banco de prilho da puta. Por isso que o Iggy é tão bom numa mão desse, né, velho? Ele conhece a fundo. Literalmente. Eu nem ouvi o que você falou. Perdi a piada. Ah, pronto, fodeu, o Abyssal morreu, né, velho? Ah, vou votar no Baba. Eu vou votar no Baba. Mano, foda-se, eu já desviroi desse jogo. Bota em mim perto do jogo, velho. Ô, que show, eu vou agarrar rápido aqui. Muta esse filha da puta. Minha Alex ativou do nada aqui no volume máximo. Acorda todo mundo do coração. Mano, ninguém que vocês estão votando tem três voto aqui que vocês estão fazendo. O Dossi tá votando em mim porque eu vi ele matando o Abyssal na minha frente e eu votei nele porque, né, ele matou o Abyssal na minha frente. Alexa, tocar, moleque. Eu vou vingar o meu amigo Absolute Gamer. Alexa, vota no Dossi que matou ele na frente. Breaking Bad, gente. Esperançosamente, ele saiu correndo ainda na esperança, entrou na vente, tá ligado? De eu não ter visto ele. Quem tu votou, Baba? Eu voto no Dossi. Pesquisar, hentai, não, tu. Tô votando no Boa Vista na próxima, então. Ok. Pesquisar, hentai, naruto. Acabei de passar por ele aqui. Ele poderia ter falado que foi eu, mas ele não falou, então é ele. Quê? Meu Deus. Pesquisar, hentai, naruto. Um dos lobbies mais estranhos de todos os tempos. Um dos lobbies mais estranhos. Ah, eu não ouvi a parte que você falou que ele matou. Deixa eu trocar todo mundo de toda a Vives. Ei, Cortana. Pesquisar, hentai, naruto. Ok, Google. Pesquisar, hentai, naruto. Tamo junto, família. O que é Cortana? Ei, Siri. Meu pau na coxana. Cortana é do Windows. Ai, tu tá de brincadeira que tu vai sair de um corpo dessa maneira. Posso? Foda-se, foda-se. Peraí, por que o Boba morreu? Eu matei ele, eu matei ele. Ah, tá. Ele acabou de sair de cima do corpo. Caralho, devia um susto. Aí vamos tirar o dócil, por favor, velho. Vamos, vamos, vamos. Eu tiro. Obrigado, obrigada. Meu dever aqui está cumprido. Filha da puta, me matou. Bola, você sabe que eu era engenheiro ou foi na bruxaria, meu irmão? Eu não vi você. Nossa, ele deu uma paradinha. Ele falou assim, paga, o João não me viu, velho. Aí ele pegou a vizinha. Nossa, me matou, era o Jefferson dele. Alexa, Toraba. O cara, playlist, Carol com K. Você matou o Rakim, meu irmão? Já que matou o Tomar. Matou. Tão bem. Ele saiu da venda e da venda, velho. Pô, apareceu aqui. Essa playlist está bloqueada, velho. Chega pra mamar. Mentira, não tem a Alexa. Aqui apareceu essa carreira e foi encerrada. Minha saideira, hein. Minha saideira, hein. Ah, mano, não. Vamos, a próxima. Essa é a próxima saideira, vamos? Tá bom, essa é a próxima. Não, na próxima, na próxima. Não, vamos fazer assim. Por favor, faz a próxima. Mais três. A próxima da próxima. A próxima não, pelo amor de Deus. Três ou nove, logo, então. Por que a gente não gosta de número pá? Tem a saideira, a tru saideira e a tru... Fica pra tomba. Tem a bebê saideirinha. Uma dezesseis, então. Fica pra tomba. Mano, sabe por que o Wiggy ganha de Jester? Boa Vista tentou me passar a faca e explodiu diante de meus olhos. E tira o Abissol, volta nele. É, isso aí, eu sim. Então eu voltei no Abissol. Ah, mano, Boa Vista porque saiu de perto de mim. E eu estava te protegendo. Perdemos um... Perdemos um xerife. Eu estava protegendo ele com o meu corpo. F, xerife. F. F, xerife. É, ferife. É, ferife. É, ferife. É, ferife. Eu acho que o outro é o Dercinho ainda. Eu acho que é self-report, mano. Eu sei porque eu acho que é self-report. Porque o Wiggy saiu do meu lado. Antes disso acontecer. Ah, não é não. Não é não. Não tem o que ir fazer essas claves. Só porque ele te mataria, velho. Mas aí, como é que ele ia saber que era logo o xerife? Porque... Sabe pra cá, verdade. Sempre que eu sou... Eu tenho um pinto. Óbvio pra mim não é óbvio pra eles. Cala a bunda. Quem é o Jefferson aí? Eu sou o Dudinho. Eu sou a Cleide. Nossa, tem muita gente aqui dentro, velho. Sempre que a luz apaga, eu fico em choque, velho. O Dudinho tá fazendo task de engenheiro, velho. Por quê? Ah, nossa. Por favor, não me mata, Dossi. Por favor, não me mata, Dossi. Mano, que verme, velho. Não é possível, cara. Por que Killzinho faz isso comigo, velho? Dossi? Ele tava onde? Se o Wig tá apontando o dedo pra mim, foi o Wig. Ué, o corpo tava embaixo na esquerda, ali onde fica a gasolina. Então é você. Então você saiu e matou. Ah, então eu nem sabia o que pode. Eu tava de Jester pela primeira vez no dia, o cara Killzinho ia dar a puta e eu quero no meu cu, velho. Quem chegou nas câmeras foi o Borba, o Zarril, o Zarril, não. Dois dias, Gabi, dois dias. Dois dias. Aí eu acho que o Borba foi pra cima, o Killzinho foi pro reator. Ao contrário, o Killzinho foi pra cima e eu fui pro reator. Isso. E aí foi quando apagaram as luzes. Pô, a galera tá tendo side o tempo todo da Next, velho. Matadet não, calma lá. E aí quem saiu da porta primeiro da Elétrica foi pra você. Calma, 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 calma. E agora na frente da Elétrica tá o quem? Eu fui morto de Jester, velho. Tem alguém comigo na frente da Elétrica. Eu acho que era o CPF, eu acho. Eu tava com o Borba, não. Eu tava com o Borba no game. O CPF tava no Kill. Por favor, onde que tá essa Kill de novo aí? Eu e o Wab, eu acho que o Wab saiu de lado. Eu tava no reator de baixo, que foi onde que o Rappi... Não, eu fiz na Elétrica. Não, eu fui no Zahim mesmo. Eu cheguei na Elétrica, eu acho que alguém... Não dá, velho. Naquela gasolina de baixo da esquerda. Você tá achando que é quem, então? Ou é o Iggy ou é o Dossil, pelo que eles tão falando. É, eu estou dizendo que não sou eu. Se o Iggy tá apontando o dedo pra mim, eu vou apontar o dedo de volta. Eu sou o Oka. Não, mano. Pra mim, o Rakim estava vivo. Mas você vai ser pro dia o Zênio, né? Eu só falei o que aconteceu. Eu acho que não é o Dossil, porque... Bom, ele podia ter matado lá no... Eu vou espicar, eu esquipei. Esquipe aí, mano. Esquipe. Oh, mano. Eu tô tiltado, velho. Meu braço já tá doendo, velho. Espica. Só o Iggy botou nele. Pô, mas a kill do Killzinho foi muito clean, cara. Foi o que eu botei, foi o que eu botei. Saiu, matou e entrou, velho. Foi bem clean a kill do Killzinho, velho. Foi kill muito clean mesmo. Mérito pra ele, mérito pra ele. Oh, mano. Eu fui berço, velho. É o Conkass? Que seu boneco faz? Ah, mano. Ele mama, velho. Vai lançar um loop herozinho ainda? Não sei, hein? Ô, Tenor Sabu. Acho que não, velho. Oh, eu queria streamar até bater a meta de sub, velho. Mas eu acho que não vai dar não, mano. Faltar 21 hoje. Ele streamou pelo quê? Por umas 13 horas? Quem precisa saber que eu sou o Joker? Sabe nada. Sabe nada. Sabe nada, velho. Mano, não acredito que o Killzinho me matou saindo da avente, velho. Não foi 11 horas não, mano. Porque minha live caiu depois de 2 horas, velho. Fui 13. Eu tive que mudar o servidor. É difícil ficar vivo, velho. Tarefas, noni. Noni? Live tem hora pra acabar aqui? Porra, Felipe. Eu queria continuar até bater a meta, mas eu acho que hoje não vai dar não, mano. Eu tô sem poder fazer esses físicos, cara, por causa da tattoo, velho. No real, eu tô, tipo, sem poder fazer, tá ligado? Aí meu braço tá como? Meu braço... Tô aqui, moscando. Aqui, eita, peraí, não tô mostrando tudo aqui, ó. Aqui, ó. Ai meu Deus, aqui. Eu tô só, tipo, com ele dropado, mano. O braço não tá doendo, não. Tá, onde vai matar a Scorpion? No mesmo lugar da última kill. Exatamente. E onde foi? Caralho, terceira vez que eu falo. Na turbina de baixo. É, na turbina de baixo, é isso. Quem estava ali na turbina de baixo? Quem estava perto? Cara, eu não sei. Muito chave, valeu. Eu curto. Eu curti a tattoo também. Eu curti. Não, fala. Quem estava junto com você na turbina de baixo? Não tinha ninguém comigo, porra. A luz apagou, cara. A luz da namorada, 21, 20 dias. Máximo, no máximo, no máximo. Esse corpo, ele não morreu. Então, eu passei contra umas três pessoas. Tipo, eu atravessei três pessoas foram pra esquerda. Eu não lembro quem era. Eu lembro que o Kuzinho estava no meio, que eu estava de olho nele. Ah, quem mais? Faz muito tempo. Você passou com alguém. Você passou com alguém. Pra direita? Sim. Não vai falar? Não lembra? Eu lembro. Você andou de mão dada com o Borba. Não, eu estava na direita, velho. Eu vou falar pelo seguinte, Dó. Ah, não. Era o Borba. Não, era o Borba. Não, ele fez o Simon 7. Não, não. Eu vou falar pelo seguinte, rapaziada. Eu vou falar pelo seguinte, tá? Onde estava o Borba? Onde você estava? Eu acabei de passar no A2 e eu tenho scan, tá? Só precisa saber. O maluco mandando o chat, aqui você tem em casa. E o maluco vai lá e responde e faz lá embaixo da ponte. Ah, não. Parou, velho. É o seguinte. Isso é muito grosso. A pessoa que matou, provavelmente, subiu pro reator de cima ou foi pro reator de cima. É a única chance de ser um de vocês três. Ou dois de vocês três. Porque o Dócio estava passando por mim na elétrica e na outra kill o Borba estava longe de todas as duas. E por que vocês não falam no começo do jogo que você era engenheiro? Quem quer, então? Eu vou no ringue por causa da primeira kill, velho. Eu não vou no ringue. Eu vou no ringue por causa da primeira kill. Eu vou no kill, velho. Eu quero tatuar aqui agora. Por que ele? Beleza. Ah, não. Vai perder mal. Não tem, não tem, mas conserta. Ai, você que eu assisto no bagulho. Vai voando, vai voando. Vai voando de burro. Vai dar um clipe da hora, mano. Aue. Jesus. Eita, barbinha. Eu votei, eu votei, eu votei. Eu votei no Wig. Eu votei no Wig por causa da primeira kill. Se não era a primeira kill, ou tinha que ser ou o Wig ou o Dócio. Eu confio no Darcy e no Wig. Eu vou te dar uma explicação que faz eu não ser. Você confia no Wig por quê? Eu poderia ter ficado sabotando a Elétrica agora, cara. Eu poderia ter ficado sabotando a Elétrica agora, cara. Eu poderia ter ficado sabotando a Elétrica agora, cara. O Wig acabou de fazer a Elétrica agora, véi. Não está comendo mesmo com todo mundo, Kiozinho. Você tá procurando aí alguém pra... Eu não copio dano o dedo pra ninguém, irmão. Eu que apertei o botão. Mas é gostoso, velho. É bela bosta. Até aí todo mundo tem mão aqui. Não tem braço, mas tem mão. Mas que gostoso, mano. Não, você tá atirando, né? Você disputou com o cara a primeira que... Tô tirando. Tô tirando. Tô tirando você da nave. Vai. Some daqui, vai. É possível, velho. Meu Deus do céu. Tô tirando você da minha nave. Vai. E outra era aqui. Digo outro, tá aí. Digo outro. Na minha concepção, estaria entre o IG e CPF. Aí a gente decide agora. Pô, é dar sim, mas perdeu. Não precisa aguentar a sua conta. Não, velho. Caralho, só falta uma task, mano. Não, velho. Mas falta só tu. Onde que você estava? Não fala pra mim se você estava. Acabei de fazer o meu nome. O CPF tá comigo junto nas câmeras ali. Tá. E o resto? Eu estou tirando o lixo, que é a última task que me falta. Eu acabei de fechar onde? Tirando o lixo, porra. Lá embaixo. Onde? Ainda bem que eu não comi o bagulho inteiro, né, mano? Tá, e você ou... O S-Ultra vai pro sub, tamo junto, menino. Acabei de fazer a última task, que foi a gasolina. Foi estranho, viu, mano? O bagulho começou a, tipo, borbulhar na minha boca, velho. Dar sim, cê mutou. Vem, 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 tem. Tá. Vem, tem também, vem pras câmeras, né? Salve, Rakim. Tenho passado por momentos muito difíceis. Ah, não. Eu só fazia uma task, mano. Não sei o que vocês queriam fazer, velho. O CPF tá lá nas câmeras. Não precisa. É só fazer task. É só fazer task. Só falta uma. Eu acho que eu vou agulhar de ganhar pro task, velho. Ai. Na real, acho que sou eu, hein, mano. Bota em mim, por favor. Caralho, Rebeiro. Cê tá maluco, velho. Não, não. De novo, não. Por isso aí, pai. Desculpa, desculpa. Por isso aí, irmão. Relaxa, CPF. Não foi dessa vez, irmão. Caralho mesmo, pai. Força aí, mano. Tô com você, irmão. Oi. Porra, vou falar um bagulho na moral, velho. Desse bagulho que eu comi, velho. Eu botei na boca, velho. Sabe o processo de efervescente de sair as espumas? Ela começou a sair... Começou a sair, velho. Começou a sair espumando a minha boca, velho. Começou a sair espumando a minha boca, velho. Começou a espumar, velho. Foi uma coisa muito estranha, velho. Sabe como sai bolha da água? Começou a sair... Foi muito estranho, velho. Foi um rato com raiva, velho. O que é que eu vou... Oh, dá gases isso, né? Mano, dá gases essa porra, né? Tô com o maior rosto, né? Eee, CPF. Bora de next? É, matou o IG, né? Sobrou. Sim. Tava tentando matar o Darcy da da Venti. Mas o Darcy não tava da Venti da esquerda? Eu não sei, eu tava passando na Venti. Tava na Venti agora. Mano, e agora, velho? O Darcy tava na Venti da... O que aconteceu? Começa a porra sem água, velho. O que acontece... Se comer vitamina C... Efervescente... Sem água? Ah, uai. Agora é saideira, agora é saideira. Trouxe saideira, velho. Trouxe saideira, velho. Eu acho que essa é saideira, velho. Nossa, o bugulho. Ai, velho, aqui o Narrakin foi tão boa, velho. Doce, eu fico acusando. Pô, mano, enquanto eu tava morto, eu comi uma vitamina C efervescente sem colocar na água, minha boca começou a espumar, velho. Eu parecia que tava com raiva, mano. Mano, a última vez que eu fiz isso... Eu já fiz isso. Eu fiz isso quando eu era moleque, mano. Eu fiz isso na escola, velho. Eu tive um ataque de gastrite, de gases fudido, mano. Sério? Você comeu todo? Eu me contorcia de... Você comeu todo? Eu comi metade, eu comi metade. Você comeu um pedacinho, velho. Eu me contorci no chão de cólica, mano.